Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os itens do enxoval de higiene do meu bebê Davi. Eu estou de 38 semanas, gente, do Davi Miguel. Aí nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os itens que a gente tem. A gente não tem estoque de nada, tá bom gente? Então o que a gente tem é o que a gente foi comprando, pouca coisa e o que a gente ganhou, porque a gente decidiu não fazer nem chá de bebê, nem chá de fralda. Então é só isso que a gente tem. Quando for acabando a gente vai comprando. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, não se esquece de deixar o like pra mim, tá bom? Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Ativem o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo. Me sigam, gente, lá no Instagram que eu vou estar sempre atualizando vocês por lá e conversando com vocês. Eu adoro conversar com vocês por lá, tá bom? E fiquem com o vídeo, gente. Bom, gente, isso é tudo que o Davi tem de fralda e lenço. Como eu falei, a gente não fez chá de bebê, então a gente não tem estoque de nada. A gente só foi comprando e quando for acabando a gente vai ir comprando, entendeu? RN, gente, eu só tenho esse pacote aqui, ó, que vem 18 fraldas. Que eu só comprei ele, caso o Davi nasce grande não vai precisar usar. Mas se precisar, lá perto da maternidade tem farmácia e compra. Mas eu vou levar esse pacote e umas fraldas RN+, também. Compramos essa daqui também, RN+, da Pampers. Vem de 36 fraldas, gente, se eu não me engano foi R$36,00. Esse outro aqui, ó, que vem 36 fraldas também. Esse foi R$17,00. A IP, eu tenho esse da Baby Sec, da Galinha Pintadinha, que vem 30 fraldas. Foi R$20,00. Esse aqui da Mili, que vem 28 fraldas. A gente ganhou, gente. E esse da Pompom, que também foi R$20,00, que vem 32 fraldas. De fralda é isso que a gente tem. E quando for acabando, a gente vai comprando mais. E de lenço, ele tem esses quatro aqui, ó. Esse daqui, da Baby Bean, que tem 100 toalhinhas. Eu não lembro o preço, mas tem no vídeo de comprinhas. Eu falo o valor dele. Comprinhas do enxoval. Esse aqui, da Johnson, a gente ganhou. Que vem 96 lencinhos. Esse aqui, da Baby Pop, foi R$8,50. Que vem 100 unidades também. E esse aqui, da Personalidade, que é... Que contém 100 toalhinhas também, que foi R$12,00. Esse aqui, eu ouvi falar muito bem dele, gente. É super baratinho. É isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de shampoo e as outras coisas. Dessa parte aqui, gente, ó. Ele tem um álcool gel, que é o que eu vou levar pra maternidade. Tem esse talco aqui, da Johnson. Esse sabonete líquido da Granado, que eu ouvi falar muito bem dele, pra recém-nascido. Que é o que eu vou colocar na mala maternidade também. O pentinho dele, a escovinha. Esse aqui eu vou levar na mala maternidade. Esse sabonetinho aqui, de camomila e erva-cidreira. Que eu vi que camomila calma o bebê. Só que esse aqui, ele só vai usar a partir do mês. No início, eu só vou usar esse daqui nele. Esse shampoo aqui, que a gente comprou da Natura, da Mamãe Bebê. Esse condicionador. Esse sabonete líquido, a gente ganhou. Que ele também só vai usar depois, quando esse aqui acabar. Que esse aqui dura um mês e meio, quase dois meses. Aí sim, ele começou a usar esses aqui. Esse perfume aqui, a gente também ganhou. Ele ganhou da Dinda dele. Termômetro. Tesourinha, gente. Pra cortar a unha dele. Aqui a chupeta dele. Que ele ganhou da vovó dele. Essas três pomadas, gente. Bebê Pantris. Que a gente comprou. Foi R$20,00 as três. Essas três que ele tem. Esse álcool 70. Que eu vou levar na mala maternidade dele também. Aí, algodão, gente. Eu tinha comprado esse aqui. Só que aí eu já separei pra levar pra mala maternidade. No kit higiene dele, em cima da cômoda, já tá cheio lá o potinho. De algodão. Esse que eu vou levar na mala. Com tonete também. Esse é o que eu vou levar na mala. Mas no kit higiene dele, tá cheio lá o potinho. Gaze. Essas duas. Vem dez cada uma. Bom, gente. Davi acabou ganhando mais essas coisinhas aqui da vovó dele. Da mãe do meu esposo. E como eu não tinha postado o vídeo ainda. Eu decidi gravar pra mostrar pra vocês. Davi já nasceu, gente. É que esse vídeo, o início dele. Eu não consegui nem editar e nem postar pra vocês. Antes dele nascer. Em breve, nos próximos vídeos. Eu vou mostrar ele pra vocês, tá bom? Aí ele ganhou essas duas fraldas da Pompom. Essa aqui da Babysack. Que no início do vídeo eu falo que eu levei a fralda RN+. Pra maternidade. Mas na verdade eu levei essa da Babysack. Que ele tinha um pacote, né? Que eu já abri. Que ele já tá usando. Inclusive. Eu levei essa daqui. Porque é menor do que a RN+. Da Pampers. Então eu acabei levando a que ele tem. Que ele já tinha, né? Desse daqui. Que é menor do que a RN+. Ganhou também esses dois lenços. Esse aqui da Personalidade. Sim, gente. Isso aqui, ó. Tá assim por causa do... Que eles foram colocar o acesso. E a minha vez estourou. Então, ignorem. E esse daqui, Turma do Soninho. Que ele, inclusive, tem um desse aqui. E a gente já tá usando. E eu tô adorando. Ele é mais... Ele é menos molhadinho do que o da Johnson's. Mas ele também é super bom, viu, gente? Ganhou esses aqui da Mamãe Bebê. Ó, esse daqui é o... Esse é o sabonete, ó. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Sabonete em barra. São cinco sabonetes assim, gente, ó. Super cheiroso. Eu amo as coisas do Mamãe Bebê, gente. Tanto que eu já comprei algumas coisas pra ele, né? Vocês viram aí na outra parte do vídeo. E esse sabonete aqui, gente, pode ser usado desde o primeiro banho. Porque ele não resseca a pele do bebê. Ganhou também essa água de colônia sem álcool. Que eu ainda não tô usando o perfuminho nele, mas em breve eu já vou começar a usar. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. É uma delícia essa água de colônia, esse perfuminho. Eu adoro. O cheiro é maravilhoso, gente. E esse outro sabonete aqui, desde o primeiro banho também, não resseca a pele do bebê e tem a fragância relaxante. Vou mostrar pra vocês. Ele vem com uma saboneteira. Ó. Vem um sabonetinho. Que é uma delícia também o cheiro. E vem uma saboneteira. Ótimo, porque ele não tinha saboneteira, né? Aí. Fica assim, aqui dentro. Adorei. As coisas da mamãe bebê são muito deliciosas, o cheiro, gente. Sim, gente. E eu vou fazer pra vocês acabados do mês, tá bom? Que vocês me pediram muito. Tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no Instagram. Vocês pediram pra me fazer acabados do mês. E eu já tô guardando as coisas que tá acabando. Pra mostrar tudo pra vocês, gente. E eu adorei essa fralda aqui. Né? Ele usou só um pacote mesmo, gente. De RN. Ele acabou usando só um mesmo. Aí agora ele já tá usando essa aqui. Que ele tinha um pacote. E ele já tá usando. Inclusive, gente. Já acabou. E eu já vou abrir esse daqui. Pra ele usar. Aí eu vou fazer pra vocês acabados do mês. Tô guardando tudinho as embalagens. Pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu ainda não testei. Esse aqui eu ainda não testei. Mas esse aqui, o dele, eu já tô usando. Já acabou o da Johnson. Eu já usei inteiro. E agora eu tô usando esse daqui. Ele só é menos molhadinho do que o da Johnson. Mas eu também gostei. Super amei ele. Tá bom? Então, aguardem para os próximos vídeos. Aí depois... Sim, gente. Depois dessa daqui, ele usa essa. Porque a gente já abriu os pacotes das fraldas. Pra comparar tamanho. E essa vem depois dessa. Primeiro ele usou o RN. Aí agora tá usando esse. Aí depois vai usar o da Pompom. E é isso, gente. Agora ele tá usando esse pacote aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Pra não perder quando tiver vídeo novo. Me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.